Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Tec Simples do YouTube, Cláudio José aqui falando contigo. Seu Windows simplesmente deu um problema? Alguma coisa parou de funcionar? Não sei. Vários fatores, várias coisas podem acontecer para que o seu sistema pode dar um erro. Já atualizou o Windows? Ficou lento? Algum programa deixou de abrir? Aconteceu algum tipo de erro que você não está conseguindo? Vamos testar antes de fazer qualquer coisa a restauração do sistema. Lembre-se sempre de consultar, procurar um técnico profissional que tem responsabilidade para poder fazer esse tipo de recurso para você. Então, nós vamos aprender aqui, tanto restaurar um sistema, obviamente ele estando funcionando com pequenos erros, quanto fazer um ponto de restauração, criar um ponto de restauração. Então, você vai aprender agora como desfazer alguma coisa que o Windows fez ou que você fez, que geralmente o próprio Windows cria esses pontos de restauração de forma automática, se tiver ativado. E se não tiver ativado, como que eu ativo isso no meu sistema? Vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui agora, ok? Vem comigo aqui. Eu tenho um Windows aqui que está novinho, vamos falar assim, ok? Sem nenhum sistema, muita coisa instalado nele. E eu vou agora verificar se existe um ponto de restauração criado e como que eu faço para poder criar esse ponto de restauração, senão eu não consigo fazer absolutamente nada na minha máquina. Então, a primeira coisa é criar um ponto de restauração. Então, eu posso vir aqui e clicar no botão iniciar, com o mouse, ou apertar o botãozinho, o íconezinho de... esse íconezinho aqui, ok? Essa bandeirinha do Windows. E ele abre para você. E você pode digitar aqui, se você quiser, por exemplo, recuperação ou restauração. Então, restauração, eu tenho a opção aqui de criar um ponto de restauração. Observa, ele vai abrir essa janela para mim, e ele me mostra que já está ativado. Mas se não estivesse ativado, eu vou desativar aqui, olha, desativar, ok? Desativei, por exemplo. Eu não vou conseguir usar a recuperação do sistema se tiver desativado. Mas por que que eu quero fazer isso aqui? Para mostrar para vocês como ativar. A primeira coisa, eu entro em... eu aperto o botão iniciar e digito aqui restauração, ok? Ele cria ponto de restauração. Eu cliquei nele, vai abrir essa janela para mim, eu clico aqui no botão configurar, habilito, a proteção, vou aqui e especifico o tamanho que eu quero que ele fique, geralmente aí, nesse caso, como eu estou usando a máquina virtual, tem pouco espaço, eu coloquei pouco espaço. Mas se você tiver mais espaço, deixa 10%, por exemplo, do disco, se você quiser. E dou ok. A partir desse momento, ele está ativado, ok? Está ativado. E eu clico ok aqui. Feito isso, observa aqui que tem uma informação, olha. Criar ponto de restauração. Quando eu entro novamente nele, observa que ele tem aqui em cima a restauração do sistema. Eu posso entrar tanto como recuperação, que aqui, recuperação, ele vai abrir essa janela para mim, ok? E aí tem essas opções aqui para que eu possa fazer recuperação, criar unidade de recuperação, abrir recuperação de sistema ou restauração do sistema, configura a restauração do sistema. Mas eu vou usar essa janela aqui mesmo, a mesma de criar um ponto de restauração. Eu tenho aqui a restauração do sistema. Quando eu faço isso, ele abre isso para mim, olha. Restauração do sistema, não há pontos de restauração. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um ponto de restauração, restauração, porque eu não tenho nenhum. Quando eu vou instalar algum programa na minha máquina ou desinstalar, o próprio Windows, às vezes, faz isso para você. Eu vou desinstalar, por exemplo, o Chrome. Ok? Vamos lá. Eu não tenho nenhum ponto de restauração. Vamos ver se ele vai criar de forma automática, tá? Vamos lá. Eu vou chegar aqui, ó. Remove, né? Vou pegar aqui e adicionar, remover programas. Vou... Eu vou usar o painel de controle mesmo, ó. Painel de controle. Aqui dentro do painel de controle, eu venho aqui em desinstalar o programa e vou desinstalar o Chrome. Desinstalar, sim. Lembra que não tem nenhum ponto, ó. Desescluir os dados da navegação? Sim, quero excluir tudo. Jogar fora tudo. Ele já abriu aqui, ó. O... Você acabou de desinstalar o Chrome. Qual o motivo? Não sei o que. Eu abriu aqui o Edge, né? Para poder me falar essas coisas aqui. Bom, só fechei. Vamos lá ver o que ele fez. Bom, acabou. Já removeu. Vou abrir aqui novamente a restauração do sistema. Ok, ó. REST. Criar ponto de restauração do sistema. Estou entrando sempre por esse. Está ativado aqui, como a gente já fez. Agora eu vou em restauração do sistema. Ainda não criou nenhum ponto. Então, se eu quisesse retornar, eu teria perdido. Nem todas as alterações que você faz no sistema, ele cria um ponto de restauração para você. Observa. Agora eu vou fechar aqui e vou criar. Eu mesmo quero criar um ponto de restauração antes de instalar ou reinstalar qualquer programa, por exemplo. Então, eu venho aqui, ó. Criar. E isso é muito importante. Por quê? Vamos dar um exemplo assim. Você é um profissional ou você está instalando na sua própria máquina um aplicativo ou está fazendo um serviço para um cliente. E aí depois o cliente pode, ou você mesmo, pode reclamar, entre aspas, de que alguma coisa parou de funcionar. Porque foi feita aquela atividade na sua máquina. Lembrando que o ponto de restauração se trata único e somente do sistema operacional e das aplicações. Não vai funcionar para restaurar arquivos, documentos, planilhas, fotos, esse tipo de coisa. Ok? Não confunda as coisas aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou apagar essas perspectivas de trabalho para não ficar muito pronto. Então, feito isso, eu posso visualizar agora o meu ponto de restauração. Vamos lá. Vou criar um ponto de restauração. Então, vou criar esse ponto de restauração. Vou colocar aqui, ó. Teste. Um segundinho, porque o telefone aqui está me perturbando. Eu quero restaurar. Eu quero criar, nesse momento, eu quero criar um ponto de restauração. Vamos supor aqui que eu coloquei assim, ó. Antes... Tracinho de, tracinho instalar, tracinho Chrome, tracinho... E coloco, por exemplo, a data, ok? Vou botar aqui 2009 de 2024, por exemplo. E criei. Nesse momento, ele cria um ponto de restauração. Espera um instante. Ele está criando esse ponto de restauração. Criado o ponto de restauração. Fechei. Quero, por algum motivo, instalar algum programa aqui. Vamos colocar aqui, eu quero instalar o Chrome. Pronto. E vou fazer o download dele aqui. Vou baixar. Então, seria nesse momento. Eu criei e agora eu faço. Vou lá na pasta download dele. Download. E vou fazer a instalação do Chrome. Normal. Bom. Acabou de instalar o Chrome. Eu vou pular isso aqui. O Chrome está aberto. Pronto. Eu tenho um programa instalado aqui. Agora, eu vou lá no meu ponto de restauração. Ok? Olha só. Recuperação. Recuperação. Eu posso vir por aqui. Ele abre essa janela. Eu clico aqui em abrir restauração de sistema. Ou, simplesmente, eu posso vir aqui. Deixa eu fechar isso aí. Os dois aqui, para você ver. Fechei. Fechei. E vai cair no mesmo lugar. Olha só. Criar ponto de restauração. É o mesmo lugar. E eu clico aqui em restauração de sistema. Abriu a mesma janela. Agora, eu dou a avançar. Observa que tem aqui um ponto de restauração. Escrito o quê? Antes de instalar o Chrome. Procurar programas afetados. Observa que ele vai te mostrar aqui. Se eu retornar para uma versão anterior, qual é o programa que vai ser afetado? O que eu fiz depois que eu criei esse ponto de restauração? Eu criei um ponto de restauração o quê? Exatamente antes de instalar esse programa. Então, se eu retornar, ele vai falar. Olha, esse programa seu não vai funcionar mais. É como se ele não existisse. Ok? Então, é isso. Você pode utilizar esse ponto de restauração para recuperar apenas um sistema. Como pode uma espécie de garantia para você mesmo. Se você instalar algum programa e der algum erro, você pode retornar. Ou, se você cria um ponto de restauração com uma garantia de que, se alguém reclamar alguma coisa, você for um analista, um técnico, você pode restaurar esse ponto também. E é importante também, de vez em quando, quando você for fazer um update do seu sistema, atualizar o seu sistema operacional, cria esse ponto de restauração antes de mandar aplicar, antes de fazer um update do Windows completo, que é aquelas atualizações do próprio sistema operacional. Então, ok? É isso. Senhores, aquele abraço. Obrigado. Até a próxima. Se inscreva no canal. Informe aí se esse vídeo foi útil para você. Deça comentários sobre problemas que você já teve. E se você utilizou esse recurso, por exemplo, para... Teve experiência positiva e negativa quanto a isso. Lembrando que o Windows cria esses pontos, mas, muitas vezes, é importante você mesmo criar de acordo com o que você for fazer. Tá bom? É isso, senhores. Aquele abraço. Fui. Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de marcar aí o gostei. Sininho. Ok? Ativar a notificação. Inscrever no canal. Abraço. Cláudio Rios aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho